Olá, muito bom dia aí você, meus amiguinhos que vão chegar aqui pra ver esse vídeo. Hoje eu quero agradecer você, meus amiguinhos, que vocês que vieram na live de ontem da Maristela, agradecer os 3.006 inscritos que ontem completou. Quero agradecer Juliana Figueiredo, Francisco José Vital José, Noêmio Batista, Zé Vaqueiro, Júlio Brito, Eliette Esteves, que foi o apoio da Maria Helena Rocha. Maria Helena Rocha que chamou tantas pessoas pra esse momento da live de ontem. Quero te agradecer, minha querida Maria Helena, porque eu sei, Maria Helena, que a força que você me deu, olha, ela foi fundamental pra essa live acontecer e pra mim viver a experiência desse grande amor que é estar com vocês. Então, Juliana Figueiredo, ela vem sempre curtindo os meus trabalhos. Eu quero enfatizar esse canal, Francisco José, Vital José, sempre entrando aí nas lives, Noêmio Batista, que é uma graça de pessoas, Zé Vaqueiro, Júlio Brito, como eu estou repetindo, estou repetindo pra que vocês não esqueçam esses canais maravilhosos que abrem aí, viu? E Eliette Esteves veio porque Maria Helena Rocha a convidou. Então, eu quero agradecer também, especialmente Maria Helena Rocha, lá de Portugal, grande amiga, que deu grande força nos momentos em que eu fiz os trabalhos, chegaram às 4 mil horas, colocava eu lá no fixado, quando eu chegava. Vida Que Segue by Elizabeth, ela tem live, ela tem live sempre a uma da tarde, né, no período do almoço, assim. Abre live dela lá pra vocês orarem com ela. Artesanato, né, o artesanato também, o jovem artesanato. Zilma de Jesus, Alex Medeiros Dutra, Vídeos UP Brasil, UP Brasil é o apoio dele que veio me ajudar, Neoteles, nossa querida amiga Neoteles, que tem três lindas filhas, né, Fernanda, que nasceu agora, Elisa do Meio e Maria Eduarda. Neoteles, uma grande guerreira que mora em Salvador, Bahia. E Lucimar Torres, eu sei que ela estava mega ocupada dando aulas, mas sempre está aqui comigo. Enfatizo, mesmo ela não estando, enfatizo que vocês devem segui-la terças às 19h30, que é hoje, né, e quinta às 19h30 terá live com ela. Hoje vocês estão convidados aí lá no canal de Lucimar Torres. Também quero agradecer a Russum, ele é de fora, e quero agradecer um pouco da vida no campo com José Luiz de Jesus e o Comol. E temos também um amigo que mora na Tailândia, nosso amigo aí da Tailândia. Esse amigo da Tailândia sempre tem vindo, tem dado grande força aqui para o canal. Eu não esqueço dele, mas o nome dele sempre me foge. Vamos ver se eu consigo lembrar. A Janice Santos, não é? Olha, tem Rejane Medeiros, o Valtuber, a Valtuber, a Val, a Lenice, a Jaqueline Costa, a Realidade Rural, Tudo da Roça, a Mili Beata, sempre comigo. Olha, eu vou ler vários nomes aqui. A Coisas do Dia Vlogs Oficial, Vera Global, Vera Dublau tem me dado muita força também. Nosso querido Alex Medeiros Dutra também está sempre aqui conosco. Bora fuxicar. É minha opinião, vou te contar com a Marisol, Noyes, Gilvânia Pereira, não é? Janice Santos. Olha quantas pessoas, família 100%, que é a nossa querida Vera Global. Canal TT Maravilha. São pessoas que sempre estão aqui. A Pastora em Ação, então, a Pastora em Ação Vanda Lúcia Vieira, ela vem sempre para o canal. E também Dádiva Crochê e a Vida. E nós temos a minha realidade do interior, do Ceará, que está sempre conosco. Chiquinha Artesanato, Andréia Ribeiro, Titinha Lopes, Bruno Batista, Deilda Albuquerque, Vendas Joel. Eu vou ficar, assim, uma boa parte aqui da manhã falando para vocês. Celinha, Celinha, meu amor, Celinha, grande companheira de todo momento. Celinha Mel Vologues. Ângela Crochê é a Vida, né? Que eu falei. Nalvinha Cabral. Rick Moreira. Nossa querida Noi Ross. Maria Alves. Estou vendo todos os nomes de amigos que não só estiveram ontem, como sempre aparece aqui na live. Quero agradecer a todos vocês, não é? Que vêm aqui e que deixam um recado para mim, uma esperança de que vou conseguir, estou conseguindo, né? E isso é muito bom. A nossa amiga nordestina, né? Tenho a nossa amiga nordestina aí, que sempre está aqui comigo, que sempre me foge o nome dela, que é uma pessoa batalhadora, né? Que mora aí no Nordeste. Quero agradecer os amigos que, embora não esteja falando aí, estão comigo. São mais de 3 mil inscritos. E eu citei alguns aqui, e sei que eu não estou sendo justa, mas a mente não guarda. Porque às vezes eu não escrevo. Eu só converso. E às vezes conversando, eu não escrevo. Então, e sobe muito rápido às vezes o nome das pessoas. Meus amigos queridos, eu quero agradecer de coração. Aqui da sala onde eu singelamente faço as lives, Eu quero agradecer a força que vocês têm me dado, não é? E eu estar com vocês nas lives. Hoje eu farei uma live às 15h30, não às 16h. Meia hora antes. Falei uma live oracional. Porque a cachorra do meu neto está todo vapor. Então, vamos lá? Na live de hoje? Hoje a minha live às 15h30 e a da Lucimar Torres, às 19h30. E tem a live também da nossa querida Vida Que Segue by Elizabeth. Fiquem todos com Deus. Deus os abençoe. E pra terminar, eu vou cantar uma música pra vocês, tá bom? Vamos lá numa música pra terminar? Vamos lá. E essa música, gente, eu fiz quando eu comecei, olha, 3006, né? E quando eu comecei aqui na plataforma, foi com essa música. Vamos lá? Na cover de Maristela Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze e parece que é o fim Quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar Quando as horas do relógio se demoram a passar Muitas vezes os teus planos não consigo entender Mas prefiro confiar sem compreender Eu creio em ti Eu creio em ti Eu creio em ti Eu olho pra ti E espero em ti Quando você sente medo e do teu lado eu estou E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor Também nunca se esqueça Também nunca se esqueça que o mar posso acalmar E que eu tenho o tempo certo da vitória te entregar Perdão Este tempo é necessário pra te amadurecer E depois vem novidades pra você Eu creio em ti Eu creio em ti Eu creio em ti E eu olho pra ti Eu creio em ti Eu creio em ti Eu errei bastante Eu estava emocionada Eu errei bastante nessa música O violão O violão Ele estava com um pequeno problema aqui Ele estava com um pequeno problema aqui Então ele precisa ir pro concerto O som não está bom Mesmo afinado E creio que não está com a afinação perfeita Por conta disso também Mas eu quero agradecer Esse será um vídeo dos maiores que eu já fiz Em vídeos E eu quero agradecer Porque com toda a humildade do meu coração Eu cuido de ti Uma música que fala justamente de Deus cuidando De todos os 3.006 inscritos Deus está cuidando de ti, meus amigos Os que já estão comigo E os que virão pra ser o meu amigo Tá bom? Deus os abençoe Beijo no coração de vocês Fiquem todos com Deus E aqui Eu sou apenas aprendiz Não tenho voz Tocar a voz rouca Devei dar uma gripe aí Por causa do tempo Mas eu quero dizer pra você Acredite nos seus sonhos Viva os seus sonhos Leia a Bíblia Esteja comigo Estarei com vocês Beijos Fiquem com Deus